A questão do registro, dispensa a leitura da ata, solicita a subscrição. Essa reunião destina a ver as coisas da pauta. A presidência informa, o FIS do Ministério da Saúde prestando informações ao requerimento, a Secretaria de Saúde prestando informações a vários requerimentos, a Secretaria Municipal de Saúde prestando informações relativas a requerimentos. Acusa o recebimento dos seguintes proposições em que designou como relator o segundo deputado, 3843, deputado Arsantiago, 5.305, doutor Wilson Batista, 1.230, o deputado Lucas Lasmar e 1.499, deputada Lúdia Falcão. E o 2.191, deputado doutor Wilson. Passa a primeira fase da ordem do dia, projeto de lei. Número 4.953, segundo turno, relator, medidas para controle e proliferação de transmissores, deputado Carlos Henrique, na sua ausência, avoco a relatoria. É o projeto de lei 4.953, que, na conclusão dele, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 4.953, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, os deputados que o aprovam... Deputado Caporezo? Permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1.109, do primeiro turno, instituiu a política estadual de saúde funcional, baseada na classificação internacional de funcionalidade... Eu, como relator, peço a diligência da mesma maneira, o 1.395, 2023, também o 1.804 e o 1.881. Em votação, os deputados que aprovam a diligência, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 7.972. Segunda fase da reunião. Requerimento 7.962, da Comissão de Defesas da Mulher, para colocar no PPAG, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. 6.973, da Comissão de Defesas dos Direitos... Aprovado dos Direitos da Mulher, para investigação do óbito de Vítor Henrique, no Hospital Mater Dei, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Também voto aprovado. Voto de congratulação com Maria Eduardo, do Hospital São João de Deus, do deputado Lucas Lasmar, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requer votos e congratulações com o Hospital Mater Dei, do deputado João Vítor Xavier, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da Comissão de Direitos Humanos, que seja encaminhada ao Secretário de Saúde, de informações sobre o CAPS de São Joaquim de Bicas. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requer seja encaminhada à Prefeitura de São Joaquim de Bicas, em providências para funcionamento do CAPS. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. 8.246. Requer seja encaminhada aos secretários municipais de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz, Rio Doce, Brumadinho, pedido de informações sobre a ocorrência de FEB maculosa. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento. 8.249. Aprovado. Do deputado Leréco Pimental, sobre Barra Longa. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. 8.250. Aprovado. Requer seja encaminhada ao Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos, relatório da pesquisa do projeto Saúde Brumadinho. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passe a terceira fase da ordem do dia, compreendo recebimento, discussão e votação de proposição da comissão, sobre a mesa, requerimentos recebidos na última reunião. Requerimento nº 10.508. A audiência do deputado Charles Santos, para debater impacto nas redes sociais, na saúde mental. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Será na segunda-feira esse projeto. Também, deputado Cássio Soares. Não tem outro. O outro já está aprovado. O outro já está aprovado. Teremos duas audiências na próxima segunda-feira, que serão presididas pelo deputado Charles Santos. E também aqui, seja formulado o voto de congratulações com a irmandade do Hospital da Santa Casa de Postos de Caldas, do deputado Cássio Soares, e os deputados que aprovam para a reunião se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos, agradecendo ao sempre presente deputado Caporezo, de Uberlândia, e ao sempre presente deputado doutor Maurício, médico extremamente competente, ortopedista da cidade de Orofino e lá do sul de Minas. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.